Neste dia 28 em que estamos aqui todos juntos, em defesa daquilo que fazemos e que amamos fazer, eu quero-vos dar os meus sinceros parabéns e dizer que vocês são os obreiros daquilo que se chama hoje em dia, ou daquilo que é hoje em dia, a grande Arca de Noé. E é realmente aquela Arca que consegue manter e preservar a vida animal deste planeta. Muito obrigado. Jardim Zoológico, pela proteção da vida animal.